Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu e você está no RaduTV, seja muito bem-vindo. Galera, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado ao canal. Hoje o tema que vocês vão ver aqui no canal são colisões, né? E a gente vai ver um pouco sobre layers, layers de física, que foi uma coisa que a gente não viu ainda. E a gente vai ver o caso específico aqui, galera, de quando você determina aquela basezinha, aquela plataforma e você não quer bater embaixo da plataforma, você quer que o seu personagem atravesse e que ele caia em cima da plataforma. Então, isso é chamado de One-Way Collision dentro do Godot e nós vamos ver o que isso funciona, beleza? Então tá, vem com a gente! Então tá pessoal, estamos aqui dentro do Godot, né? A gente vai usar para essa aula o mesmo projeto que a gente usou na aula passada. Porque ele serve para a gente, a gente tem as plataformas, tem o projeto completinho. Mas não se preocupe que o projeto vai ficar linkado aqui na descrição, como sempre fica. E vai ficar postado lá no GitHub, então você pode baixar e dar uma linkada com ele tranquilamente, beleza? Eu já mostrei a estrutura na última aula. Se você não acompanhou, vou deixar o cardzinho aqui para vocês darem uma olhada. Mas hoje o que nos interessa, pessoal, é a colisão do nosso personagem com as plataformas e com o cenário. E também a gente vai ver como a gente faz o One-Way Collision, beleza? Então tá pessoal, vou mandar um play aqui no projeto para a gente dar uma relembrada. Não sei que foi recente, mas teve gente que não assistiu o vídeo. Então a gente tem o nosso personagem, que ele caminha pelo cenário, a câmera vai seguindo ele. Mas vocês podem notar isso aqui, ó. A gente não é fluído a subida na plataforma, porque a gente sente que bateu embaixo da plataforma e ele colide com a parte de baixo da plataforma, certo? Às vezes a gente quer esse efeito, né? Ele colide de embaixo, mas a maioria das vezes a gente quer que ele atravesse a plataforma e ele... Sua colhida com a parte de cima. Então, não sei se vocês acompanharam a nossa aula ali sobre tileset e tilemap. Eu vou deixar o link aqui, que essa aula é muito importante, que eu mostro como que a gente faz para criar o nosso tileset e o nosso tilemap. Então, deem uma olhadinha lá, se vocês não viram, que é importante para entender também os conceitos dessa aula. O que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, eu falei naquela aula que eu sempre gosto de salvar o tileset que eu estou utilizando. Então, a gente tem esse arquivo aqui, que é o nosso arquivo que gera o nosso tileset. Ele é uma cena comum, né? A gente tem várias layers, cada layer com um nome numerado do tile. Isso aí está bem explicadinho lá na outra aula. E alguns deles têm colisão. Por exemplo, esse... Eu vou... Esse aqui não está sendo mostrado, né? Eu vou desativar alguns tiles aqui só para a gente enxergar qual é os tiles que a gente está mexendo. Então, eu vou desativar aqui, já estou quase no final, guardando o termo. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse primeiro tile é um tile de plataforma, então tem que ser... tem colitia. Esse segundo tile também é um tile de plataforma. Então, todos esses têm colisão e todos esses foram utilizados no nosso resource lá. Se você for ver aqui, como a principal, a gente tem nosso tilemap lá. E o recurso lá, o tile set, nosso tilemap, é esse tileset.thress, que é a nossa exportação daquele nosso tile set. Eu vou mostrar de novo como é que faz a exportação. E aí, cada um dos tiles é este quadradinho aqui, ó. Tem os nomeados aqui. Tudo como a gente mostrou na aula. O que é a diferença aqui, pessoal? A gente vai entrar aqui, ó, no colisor, né? Que é... como é que funciona? Esse aqui é um... a gente tem um sprite. Dentro do sprite a gente tem um static body, certo? E dentro do sprite body a gente tem um colisor, né? Sempre a gente precisa ter um corpo pra ter um colisor. Então, por isso que a nossa hierarquia aqui é... No caso, é sprite, corpo e colisor. A gente vai fazer uma coisa bem simples nesses caras que colidem aqui. A gente vai entrar aqui, ó. Quando tu clica no colisor, lá no inspetor, tu vai ver a propriedade OneWayCollision. E aí, tu vai só clicar nele. Aí, aqui, ó, tem as posições, né? As posições da... Da colisão, né? Então... Desculpa, as posições, a margem da colisão. Então, a gente quer uma margem de 1, 4, 2, 3. E aí, ele vai mostrando qual é a margem que ele tem pra colidir naquela hierarquia, né? No caso, a gente... o padrão é 1, então eu sugiro não mexer aqui na margem. Só ligar aqui, ó. No momento que você liga, você vai ver que vai aparecer essa seta virada pra baixo. O que que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a colisão só tá valendo no sentido de cima pra baixo, não de baixo pra cima, beleza? Então, a gente vai fazer isso pra os tiles que tem colisão, que são esses aqui, no caso, os que tem hierarquia. Então, a gente vai vir aqui, a margem de colisão, vai vir aqui, a margem de colisão, e vai vir aqui, e vou botar a margem de colisão. Beleza? Então, agora todos os nossos tiles tem a colisão somente de cima pra baixo, beleza? E agora, o que que a gente faz? Isso aqui é apenas uma cena, tá, pessoal? A gente precisa transformar isso aqui num tileset que a gente vai estar utilizando lá no nosso tilemap. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, vamos religar lá os caras que a gente desligou, porque senão vai dar problema lá no nosso tileset. E a gente salva, pra gente poder... Por que que eu sugiro que vocês salvem? Porque depois vocês podem entrar aqui e modificar, explotar de novo, adicionar coisas. Tem uma outra maneira de tu fazer isso direto lá no tilemap, que eu vou mostrar, provavelmente numa aula futura, mas eu acho que essa maneira mais organizada de se fazer. E aí, tu só vem aqui na tua cena, vem converter em tileset, né, converter em tileset, e aí tu escolhe onde tu vai salvar. Eu vou sobrescrever o nosso tileset.thress, thress é textresourcing pro Google, porque ele salva o modo P e assim tal. Mas, enfim, isso aí não é muito importante. Eu vou só sobrescrever aquele que a gente já tá usando, ele vai dar um salve, ele vai perguntar se a gente quer sobrescrever, a gente diz que sim, e agora vocês vão ver a diferença. Dando play. Olha que legal, ela tá em cima aqui, mas olha só, quando ela pula, no sentido de baixo pra cima, ela não atinge a plataforma. Então, pode ir diferentemente de antes, só agora pode pular embaixo de uma plataforma. Isso torna mais fluido, né, torna mais fluido o nosso gameplay. Algumas vezes a gente quer que a plataforma seja um limitador do pulo, mas grande parte das vezes a gente não quer fazer isso. Eu coloquei isso ali no tileset, mas isso serve pra qualquer colisor, tá? Vocês podem criar uma plataforma estática e botar um colisor nessa plataforma e simplesmente ir ali no colisor e dizer que o nosso colisor é um colisor de uma única via. Então, é isso aí, então tá pessoal, essa foi a primeira parte e agora eu vou falar um pouquinho, a gente começou o nosso curso aqui de uma maneira um pouco mais didática, né? Então, a gente foi acrescentando coisas, acrescentando coisas e a gente acabou não falando ainda sobre como é que funciona as layers de colisão ou as layers de física. No Godot, a gente pode separar as nossas layers entre os diferentes tipos de recursos que a gente tá utilizando no jogo. Então, a gente pode ter uma layer pro cenário, uma layer para os inimigos, uma layer para o personagem e inúmeras outras layers, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma layer pro personagem e a gente vai criar uma layer pro cenário, tá? E a gente vai definir a colisão entre eles. É pra isso que servem esses quadradinhos aqui, que são meio estranhos num primeiro momento, pra quem não sabe pra que servem, né? São quadradinhos misteriosos, a gente vai descobrir hoje pra que servem. Então, a gente vem aqui em projetos, projetos 7, vamos conferir os meus projetos e a gente rola pra baixo aqui, até chegar numa parte que é layer names, tá? A gente tem layers de indenização, de física e de navegação. O que nos interessa agora, neste momento, é a layer de física 2D. Porque o nosso jogo é 2D e o nosso jogo é 2D e o nosso interesse é na parte da física da colisão. O que eu fiz, pessoal? Eu entrei aqui na nossa layer física 2D e eu fiz simplesmente isso aqui, quer ver? Ele vem padrão assim. Eu defini que a minha layer 1 vai se chamar character, tá? E a minha layer 2 vai se chamar world, beleza? Mundo inglês, né? Inglês. Então, eu tenho duas layers principais, uma onde vai ficar o nosso personagem, outra onde vai ficar o nosso mundo, beleza? E aí, eu vim aqui no nosso personagem. Tá? 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 E o nosso personagem aqui, que é aquele nosso personagemzinho que a gente já fez, mas eu posso fazer isso aqui no mundo, beleza? Eu vim aqui no nosso personagem e eu vou, e aqui, ó, se a gente passar por cima e deixar o mouse, ele vai dizer, ó, a gente já vai dizer, ó, layer 1 é o personagem e layer 2 é o mundo. Então, o que a gente vai dizer, a gente vai dizer que o nosso personagem, que está selecionado aqui no nosso hero, ele pertence a layer 1. Então, esse primeiro set de quadrados é aonde o nosso elemento pertence e o mask é com o que ele vai colidir. Então, eu vou dizer que ele vai colidir é com o mundo, beleza? E, como o nosso mapa aqui, o nosso map, a nossa interação principal, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui no map e a gente vai dizer que ele pertence ao mundo e a gente não precisa definir uma colisão pra ele. O personagem já está definindo uma colisão. Então, a gente vai dizer que ele pertence ao mundo, beleza? Vamos ver o que vai acontecer? Absolutamente nada de diferente. Sabe por quê? Porque a gente já definiu as colisões, definiu o que vai acontecer com o personagem e com quem ele vai colidir. Mas agora, presta atenção no que vai acontecer. Se eu chegar aqui no nosso mapa e tirar ele da layer mundo, olha o que vai acontecer. Não, play. O nosso personagem vai cair direto. Por que isso acontece? Porque eu não tenho mais uma definição de com quem ele vai colidir. Essa ferramenta é muito poderosa porque a gente consegue organizar várias mecânicas utilizando apenas essa hierarquia de colisões. Então, eu vou botar de volta aqui a nossa layer mundo, que é o 2. Não, play. Então, eu espero que isso ajude vocês nos seus projetos, que vocês consigam construir mecânicas legais, utilizando apenas essa sabedoria e esse conhecimento sobre leias e sobre colisões. Beleza, galera? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que vai se interessar e para o nosso conteúdo, não esqueça de compartilhar com essa pessoa, compartilhar com os amigos e dar essa força aí no canal, tá bom? Um beijo, valeu, falou e até a próxima. Tchau!